Eu acho incrível a consistência que tem o Real Madrid, cara, é isso aí, velho, tá, mano, é, pô, tô muito gripado, pelo amor de Deus, é, cara, o Real Madrid, ele, eu sempre costumo falar, né, que ele é o império do futebol, né, ele é um, ele é o exemplo do que todo time gostaria e sonharia de ser, tá ligado, não só por ele ser o Real Madrid, mas, é, cara, pelo também, pelo Fiorentino Pérez, porque o que ele faz é absurdo, tá, é absurdo, já se passaram mais de 20 anos no comando, desde 2001 no comando, e, cara, o que ele faz é algo, assim, assombroso, de verdade, mano, cara, o Real Madrid, é, enfim, né, desde o comando, é, né, desde que ele assumiu lá em 2001, né, se eu não me engano, teve uma pausa, né, de 2006 a 2009, né, que foi outro mandato, e depois, desde 2009, ele tá, assim, é, seguidamente, nunca aparece nenhuma, né, ninguém pra poder competir com ele, se aparecer essa pessoa vai perder, porque ele é incrível, não tem comparação, pô, eu até vejo um pessoal comparando, meu, que o Real Madrid com o City, mas, cara, não tem muito o que comparar, é, o City é muito, é muito de agora, é muito recente, realmente, o Real Madrid já são 20 anos aí, meio que, pô, dominando o futebol mundial, é, cara, é um projeto esportivo, assim, absurdo, é uma inteligência, é pra saber gerir o futebol dentro das quatro linhas e fora, também, assim, assustadora, cara, em toda a passagem do Fiorentino Pérez, mano, já teve jogadores como Ronaldo, Becker, porra, Cristiano Ronaldo, é, então, assim, mano, o cara já conseguiu trazer gênios da bola, craques da bola, claro, alguns times não deram certos, mas, assim, é, são seis Champions League na bagagem do Fiorentino Pérez, né, acho que são seis, né, são, pô, seis Liga dos Campeões, é, diversas e diversas La Ligas, Copa do Rei, então, mano, o cara já ganhou tudo que tinha pra ganhar no comando do Real Madrid, e vai ganhar mais, e vai ganhar mais, porque o Real Madrid é isso, o Real Madrid é faminto, o Real Madrid não cansa, não cansa nunca de vencer, é, sempre tá trazendo técnicos vencedores, técnicos ambiciosos, jogadores ambiciosos, eu costumo falar que, cara, o Real Madrid não erra em contratação, é, dificilmente o Real Madrid erra em contratação, ah, mas errou no Hazard, mas a culpa não foi do Real Madrid, porque o Hazard era craque, a culpa foi do Hazard, sabe, mano, o cara chegou pra poder substituir o Cristiano Ronaldo, assim, eu tô explicando, porque eu sei que vai ter gente falando, ah, nossa, fala que o Real Madrid não erra em contratação, mas fulano não deu certo, ciclano não deu certo, assim, claro, ninguém é perfeito, pode errar em um ou outro ali, mas a maioria é certeira, e o Hazard, a culpa não foi do Real Madrid, sabe, não foi como se, porra, o Hazard, é, chegasse como bagre e realmente foi um bagre no Real Madrid, não, mano, o Hazard chegou com o status de craque pra substituir o Papai Crispo, é a mesma coisa agora se o Mbappé chegar e flopar no Real Madrid, vai ser basicamente a mesma coisa, a culpa não é do Real, porque futebol pra jogar no Real Madrid o Hazard tinha, mas não, né, enfim, não desempenhou, né, ficou gordo, se aposentou e tal, e, assim, a capacidade que o Real Madrid tem de extrair talentos, de ver talentos em jovens jogadores, aqui mesmo do Brasil a gente tem um grande exemplo, o Rodrigo, o Vinícius Júnior, o próprio Reinier, né, que era do Flamengo, que esse sim não deu certo, enfim, realmente foi um achado, era um grande jogador também, né, fazer o quê, então, assim, cara, o Hendrick, obviamente, agora, então, cara, essa capacidade que o Real Madrid tem é realmente absurda, e o Real Madrid, eu até tava conversando esses dias, que o Real Madrid tem time pra pelo menos 2032, tá bom? O Real Madrid tem time pra mais ou menos uns 10 anos aí, pra mais, tá, eu tô chutando em abaixo, pô, tô pegando uma média de que, pá, o Vinícius Júnior vai tá com seus 32 anos, o Mbappé com 32, 33, o Beller com seus 30 anos, então, assim, ainda assim, vão tá no auge, tá, tem tudo pra tá no auge, porque o Mbappé tem todo o estereótipo que vai ir até uns 38, 39, o Vinícius Júnior também, e o Beller também, são caras que tem ali os três jeitos, que tem ambição pelo futebol, e que o físico vai permitir que vai muito longe, o Rodrigo, tal, o próprio Hendrick, então, assim, cara, o Hendrick em 2030, ele vai tá com o quê? Porra, 27, 28 anos, eu acho, né, sei lá, então, assim, é absurdo, tá ligado? Então, basicamente, é isso, tá ligado? É, porra, assustador que o Real Madrid faz, e vai continuar fazendo, tá, esse império do Real Madrid não vai se encerrar agora, não adianta, nos próximos 10 anos, o Real Madrid vai ganhar mais umas 4 ou 5 Liga dos Campeões, essa é a verdade, o Real Madrid vai empilhar Champions, vai empilhar Champions, e as outras equipes que estão atrás do Real Madrid, como o Milan, né, que é a, enfim, que é a segunda equipe que mais tem Champions, não dá nenhum sinal que vai reagir, o Barcelona, então, pô, nem se fala, o City tá chegando agora, conquistou a sua primeira, tem tudo pra ir atrás de outra Liga dos Campeões, de crescer ainda mais no futebol mundial, daqui, talvez, 15 anos, o City esteja com as suas 5, 6 Ligas dos Campeões, não sei, mas, assim, o Real Madrid vai dominar, vai dominar, vai dominar, e se hoje a diferença já é grotesca, daqui a 10 anos, vai ser o dobro, porque o Real Madrid é isso aí, e, obviamente, eu fico triste ao falar isso, porque eu sou culeio, eu torço pro Barcelona, eu tenho, né, rancor do Real Madrid, mas é a verdade, eu não sou clubista, eu não sou, cara, o Real Madrid é isso aí, o Real Madrid vai só empilhar Champions, vai só empilhar La Liga, o Real Madrid vai continuar crescendo, vai continuar trazendo craques, gênios, estrelas, e a mídia vai crescer, o marketing vai crescer, e o Real Madrid agora tá querendo acabar com o futebol, Vini Júnior, Rodrigo, Belli, Rimbapé, é, pô, vai perder agora o Modric e o Toni Kroos, mas já tem substitutos, tá bom, cara, o Real Madrid, ele tem essa mania de quando um craque, um super jogador tá pra sair, eles já programam 2, 3 anos antes a vinda de um jovem talento que nunca dá errado, tá, tá, por exemplo, é, o Casemiro saiu, mas antes do Casemiro, já tinha o Tchamini e o Camavinga, o Kroos vai sair, né, e o Modric já estão, assim, no fim de carreira, mas já tem Valverde, já tem o Beller, já tem, pô, o Brian Dias, então, assim, é jovens jogadores bons, tá ligado, e, pô, vão vir, vai vir mais, obviamente, é, já tem até mais os moleques da base também que estão surgindo, então, assim, é um time absurdo, é um time que, é, pensa muito no futuro, tá bom, hein, cara, realmente não tem o que fazer, o Real Madrid vai continuar nessa dominância do futebol mundial por muitos e muitos anos, é, e você vê que não é só o dinheiro, né, porque, pô, o Real Madrid é um time multibilionário justamente por essa gestão, tá, porque o Real Madrid não teve um, um puto investimento igual City, PSG, Newcastle tem, tá, de um sheik árabe chegar e injetar ali, não sei quantos bilhões, não teve, cara, foi meritocracia de uma grande diretoria de tornar o time quase sem dívidas e bilionário, então, assim, é, é incrível, cara, é incrível, o Real Madrid tem tudo pra continuar dominando o futebol mundial e montar isso, assim, montar não, né, já está montado o império, tá bom, já está montado o império do, né, do senhor Fiorentino Pérez e sua, e seu bando ali que, porra, dominam o futebol mundial, é incrível, realmente é incrível, mano. Então, vamos lá, vamos lá.